Amor. O que eu acho? Olha só pra mim. Você sabe que eu te amo, né? Acho que eu sei. Linda. Amor, posso... dar um rolê? Que olho é quando? Agora. Dá um rolê agora. Onze horas, dá rolê. Eu vou junto? Não, você não. Então você não vai, meu amor. Você não vai. Esquece. Nem insiste. Vai embora. Cispa. Vai dormir que é melhor. Dá um rolê, cara. Não vai. O que tem de mais dar um rolê nessa hora? Você não vai. Eu, hein. Então eu vou com você. Isso daí eu pego na tua carteira todo dia. Tu me rouba? Roubo não. O que é meu é teu. Não, esse é roubo. Você tem que me comunicar. O que é meu é sim. Amor, sabe que eu te amo, né, cara? Onde é? Ah, não. Vou dar um rolê. Não tem que ficar dando satisfação, não. Não sou homem de ficar dando satisfação, não. Dá um rolê, pô. Não é dar satisfação, não tá me dando satisfação. Agora por causa de quê? Eu vou dar um rolê. Eu só tô comunicando. Só tô te comunicando. Não, eu quero saber onde é... Eu não tô pedindo permissão. Eu tô te comunicando. Tá entendendo? Volta quando? Vou voltar umas cinco da manhã às seis. Ah, e aí? Posso? Quer dizer, posso não, né? Posso não, né? Eu vou. Eu vou agora. Porque quem manda aqui sou eu. Você manda, é claro. Você é o homem da casa. Tá, vou lá. Não tem mais nome? Mais o quê? Ah, um beijinho? É isso. Puta nena, você também. Você quer me estouquinho. Você... você rouba pra falência. Pode ir. É... É...